Olá, bom dia, são 9h54 e o Boletim Manhã desta quarta-feira já está no ar. Funcionários terceirizados que prestam serviço no pronto-socorro 28 de agosto na capital paralisam as atividades pelo atraso de salários, décimo terceiro e benefícios. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Olha, são pelo menos 50 funcionários técnicos em enfermagem que prestam serviço para uma empresa terceirizada e eles reivindicam principalmente dois meses de salários atrasados, a parcela, o pagamento da parcela do décimo terceiro salário, além de vale-transporte e alimentação. Eles fecharam aqui a Avenida Recife, na zona centro-sul da capital, por enquanto o ato está pacífico. Nós vamos conversar com uma das técnicas, a Adriana Medeiros. Então, Adriana, quais são as principais reivindicações de vocês? É falta de salário, que a gente não recebe há uns dois meses, condições de trabalho. Todo mundo aqui tem família, todo mundo tem filho, todo mundo tem credores que não querem saber se a gente recebeu ou não, eles querem receber o deles. Então, muito obrigado, Adriana, aqui. E os manifestantes, eles prometem, caso não haja acordo, continuarem com as paralisações. Eu volto com você ao estúdio. Em Parintins, morre mais uma vítima dos bandidos da moto preta. Tadeu de Souza traz as informações. Foi sepultado ontem aqui em Parintins, o homem que foi baleado na madrugada de segunda-feira por dois homens em uma moto preta. Tiago da Costa Alfaia, 30 anos, estava em liberdade depois de cumprir pena por estupro. Em companhia da família, retornava para casa no bairro da União, zona sul da cidade, quando foi surpreendido por dois homens numa motocicleta preta, que efetuaram cinco disparos em sua direção. Três deles acertou Tiago, que foi submetido a uma cirurgia às pressas no Hospital Regional Jofre Coen, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem. A mãe da vítima, Conceição Alfaia, que reside em Manaus, veio para o sepultamento do filho. Porque não pode acontecer uma cidade tão pacada para acontecer uma coisa dessa, e não ter como não descobrir quem faz um negócio desse. Este é o terceiro homicídio praticado em Parintins em menos de um mês, e o segundo pelos atiradores da moto, que ao todo fizeram quatro ataques em bairros diferentes da cidade. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. E ontem, uma dupla de assaltantes fez por quase duas horas e meia, duas crianças e uma mulher reféns, no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Foi no começo da tarde. Os dois assaltantes em fuga entraram nesta casa, onde fizeram três crianças e uma mulher reféns. A polícia foi chamada e a dupla pediu a presença da imprensa. Só depois da chegada da nossa equipe, as negociações começaram. A imprensa está toda aqui, está toda filmando, mas de segurar, vai ser a área do tipo. A área ficou isolada, ninguém passava. Os policiais tentavam convencer os assaltantes a se entregarem. Depois de quase duas horas de negociação, a primeira foi liberada. Uma criança de oito anos. Logo em seguida, outra menina, de cinco anos. Os assaltantes, identificados como Bruno Diego, de 19 anos, e Jair Fran Rodrigues, de 22, se entregaram depois. Foi quando a mãe e a última criança saíram. Segundo testemunhas, os dois infratores, depois de fazerem assaltos, entraram nesta casa aqui, onde estavam as três crianças e a mãe delas. Aqui, eles fizeram por volta de duas horas e meia refém a família. Segundo a polícia, eles fizeram um arrastão nesta área da zona leste da capital. Algumas mulheres foram vítimas e a dupla chegou a assaltar uma loja de material de construção. Posteriormente, foi feita a negociação, exigiram a presença de familiares, a direitos humanos, como de prática, colete. Exigiram também que a integridade física e moral deles fosse preservada. E, graças a Deus, obtivemos os retos na ocorrência. As equipes foram acionadas, o policiamento, tanto ordinário como especializado, vieram negociadores e eu, como gerente de crise. E tentamos finalizar da melhor forma possível, que foi o que aconteceu na ocorrência. Os dois foram levados para o 14º DIP, onde vai ser feito os procedimentos. Suspeitas sobre fuga em massa no IPAT, na BR-174, levaram a Secretaria de Administração Penitenciária a fazer uma revista nesta terça-feira. Cordas e celulares foram encontrados. Pelo menos 33 aparelhos foram apreendidos, além de drogas e materiais que seriam usados na suposta fuga, como cordas. A revista aconteceu depois que uma conversa entre um policial e um detento começou a circular nas redes sociais. Agora, quantas armas tu viu lá? Quantas armas? Eu vi o outro só. Mas tudo é pistola ou tem .38? Tudo pistola. Tudo é pistola. Nosso departamento de inteligência já tinha tomado conhecimento desse áudio. Nós fizemos uma revista num pavilhão do IPAT, revista pontual, preventiva. Em um dos trechos, o detento chega a mencionar um túnel que seria utilizado na fuga prevista para o dia 24 de dezembro e que armas estariam escondidas no IPAT. E o túnel que eles estão cavando lá? Ali no pavilhão, bem ali na sala da Bença. Da onde? Da Bença. E está grande esse túnel? Está chegando, é para passar desse mundo aí, mano. O secretário descartou a existência de túnel e armas dentro do IPAT, mas falou que os presos das celas onde os materiais foram encontrados serão punidos. Ele falou ainda da responsabilidade da empresa terceirizada das revistas. O que nós fazemos é notificar a empresa que administra a unidade prisional, no caso a Humanizare, gestão prisional, para que ela tenha que melhorar os procedimentos de revista. Porque materiais proibidos continuam entrando nas cadeias. Os presidiários do regime semiaberto começaram a receber o benefício da saída temporária do Natal e Ano Novo. Eles só têm direito a isso em datas comemorativas. É diferente do indulto, que é o perdão da pena e é concedido pelo presidente da República. Manauenses lotam o centro da capital e afastam a crise para o próximo ano. Com o décimo terceiro na mão, eles fizeram a alegria dos comerciantes, que até semana passada reclamavam do pouco movimento. Aqui o que não falta são looks para as festas de fim de ano. Há menos de dois dias para o Natal, a movimentação está assim grande. Mesmo ainda não alcançando os números do ano passado, a expectativa, segundo a CDL, é que as vendas deste ano aumentem em até 5%. Os clientes lotaram essa loja na rua Marechal Deodoro, no centro. Todas essas pessoas dão ânimo para os lojistas. Ficou melhor, né? Por causa da crise, né? E quase quebra aqui a loja. Mas graças a Deus a gente superamos, né? Muita gente desde a primeira para cá. Nessa outra, o crescimento nas vendas em relação à semana passada teve um aumento de 50%. Esses últimos dias teve uma melhora bem grande. Graças a Deus a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu alcançar a meta que a gente estava esperando. O centro está lotado e sabe por quê? Muitos dizem que é a segunda parcela do décimo que está fazendo o comércio aquecer. Outros são que nem Ana, deixaram para a última hora. A gente não tem tempo, né? Trabalha, tem que cuidar de casa, mas o preço está ótimo. Está pesquisando? Sim, e comprando também. As promoções também têm chamado a atenção. Tem camisa saindo a 10 reais. Os preços estão bastante variados, né? Tem uns preços bem razoáveis, tem uns mais, como se disse, um pouco salgadinho, né? Mas dá para ir te levando, né? A tática é pesquisar. Tem, né? É. Sempre, né? Pesquisando sempre a gente vem mais em conta, né? E até quem vende churrasco está feliz com toda essa movimentação. Melhorou um pouco aí. Deu uma melhora. É pensando nessa melhora que as lojas por aqui estão abrindo às 8 horas da manhã e fechando às 9 horas da noite. Apaixonada por bonecos de decoração, uma jornalista aposentada construiu na sala da casa dela a cidade do Papai Noel. E tudo isso foi bem antes do mês natalino. Você já imaginou morar na cidade do Papai Noel? Não? Pois é, Teresinha fez isso possível. Desde o corredor do prédio onde mora até a sala inteira é nas cores vermelho e verde. E sabe o que está por todo lado? Ele mesmo, o bom velhinho. E para deixar tudo ainda mais encantador, tudo começou cedo por aqui. Começou, acho que lá pelo dia 15 de outubro. Porque eu tinha pensado fazer de um jeito e eu queria ver se ia dar certo. E essa decoração toda é para homenagear o nascimento do menino Jesus. Aqui os personagens seguem em direção ao presépio. E lá em cima estão os três magos representados pelos papais noéis presenteando o menino Jesus. A ideia surgiu em 1995. Nas mãos ela mostra o predileto e primeiro boneco do menino Jesus que ganhou na década de 80. O menino Jesus negro que ganhou em 2003 e este que está no presépio comprado em 2011 na Itália. Ao todo são mais de 500 itens, desde relíquias às modernas e customizadas. Eu tenho mania de colecionar coisas e ao longo dos anos a gente vai juntando. Na casa de Teresinha a tradição é reinventar o presépio. Até fotos das primeiras decorações ela guarda para não cair no erro de fazer igual. E é com essa mesma criatividade que todos os anos o espírito natalino é materializado na casa de Teresinha. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho